O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou o mês de maio em 0,31%. O valor é mais do que o dobro da inflação medida em abril, que ficou em 0,14%. Somando os cinco primeiros meses do ano, a inflação acumulou a alta de 1,42%. E quem vai explicar tudo para você é o assessor econômico da CNA, Paulo André Camuri. Está aqui com a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lara. Então, como esse resultado foi recebido pelo mercado? Veio dentro do esperado? Sim, foi um resultado bastante dentro do que estava sendo aguardado pelo mercado, dentro do intervalo. Mas ainda assim foi um resultado que surpreendeu os analistas, porque eles esperavam um índice mais próximo de 0,47% e veio 0,31%. Eu trouxe uma tabela aqui com esse resultado. Você observa que esse resultado de 0,31%, ele é mais que o dobro do que o 0,14% do mês anterior, de abril. Mas ainda assim ele é um resultado bastante positivo, porque se a gente olhar só os meses de maio, esse resultado desse ano é o menor dos últimos 10 anos. E como eu venho falando aqui, a inflação vem desacelerando ao longo do ano. E esse resultado de maio contribuiu para isso. Agora, e para o final do ano, como está a previsão para o IPCA? Será maior ou menor do que no ano passado, por exemplo? O ano passado fechou em 6,29% a inflação medida pelo IPCA, que é o índice principal da inflação. Então, o ano passado fechou 6,29% e esse ano já se fala que vai fechar próximo a 3,71%. Então, é bastante menor esse ano que se espera para a inflação. Esse resultado de maio, ele contribuiu para essa desaceleração que a gente vem observando desde o final do ano passado. Então, você vê que no acumulado desse ano, como você mesmo disse, de janeiro a maio, a inflação fechou em 1,42%. E se a gente pegar de junho do ano passado a maio desse ano, fechou em 3,60%, 3,6%. O que a gente observa é que essa desaceleração está muito associada à desaceleração da economia, que ainda está demorando para pegar ritmo, e principalmente a safra agrícola. Para quais fatores mais ajudaram nesse controle da inflação? O principal fator é a safra que está se encerrando agora. O recorde da safra esperada, o recorde da produção de alimentos, isso contribui para a estabilidade de preços. Então, aqui, por exemplo, esse grupo de alimentação e bebidas, a gente observa que, por exemplo, em maio fechou com queda de preços de 0,35%. Esse resultado desse grupo aqui, alimentação e bebidas, ele está sempre abaixo, tanto no mês de maio, quanto no acumulado do ano, como nos últimos 12 meses, ele está abaixo do índice global. Então, a gente fala que esse grupo, esse grande grupo alimentação e bebidas, ele está ajudando a puxar os preços para baixo. Sem ele, sem esse comportamento, sem comportamento de preços desse grupo, a inflação seria maior. E eu acho importante também salientar que, nesse grupo de alimentação e bebidas, o grupo que mais tem contribuído para essa estabilidade de preços é justamente o grupo, a variação de preços só dos produtos dentro da porteira. Então, você vê aqui que a alimentação no domicílio, nos últimos 12 meses, cresceu só 1% o preço, 1,08%. Quando a gente já agrega algum serviço, por exemplo, alimentação fora de casa, a variação de preços já foi de 4,85%, que é acima dos 3,6%. Então, os alimentos dentro da porteira, ou seja, o resultado da safra que tem puxado os preços para baixo. Tá certo. E quais foram, então, os produtos que mais contribuíram para segurar a inflação em maio? Bom, o produto que teve a maior queda foi a laranja Bahia. Aqui está escrito do jeito que aparece no IBGE, mas é a laranja Bahia que a gente conhece. Queda de 17,15%. O peixe dourado caiu 14,26%, laranja pera 10,82%, mamão 10,72% e a couve-flor 10,5%. Então, esses foram os produtos que mais contribuíram nesse mês de maio para esse desempenho de 0,31%. Por outro lado, alguns produtos, eu trouxe aqui os cinco principais, que tiveram as maiores altas de preço no mês. Pimentão, 11,5%, manga, quase 8%, cebola, 7,67%, morango, 7,5% e a goiaba subiu 5,86%. Esses são os principais produtos que tiveram as maiores altas e quedas de preço no mês. Tá certo. Eu agradeço a participação. O assessor econômico da CNA, Paulo André Camuni, muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado, Lara.